Daqui do Brasil, essa é uma iniciativa onde a gente envolve os colaboradores da companhia, os voluntários, inclusive membros da família que vêm junto para participar dessa ação. Após a gente tomar uma série de ações e mitigar os riscos de contaminação dentro da nossa companhia, tendo aqui certamente o local seguro para que todos possam trabalhar respeitando todos os protocolos, a gente iniciou essa ação de todo final de semana produzir as marmitas do bem, assim que a gente está chamando, tem chamado esse programa que é muito bacana, produzindo marmitas para instituições. Queria agradecer a vocês por esse trabalho maravilhoso e gratificante, o qual vocês vieram fazer hoje para nossos idosos do Lar São Vicente, e dizer assim que para eles é um momento nostálgico. Devido ao Covid, nós estamos nesse isolamento e eles não recebem nenhum tipo de visita e com isso também foi suspenso o voluntariado. Isso ocorria aos finais de semana e para eles trazem motivo de muita alegria. E fica aqui o nosso agradecimento à família JCB, de coração. Ficamos imensamente felizes pela doação. Legenda Adriana Zanotto